Na atualidade económica, a situação da Grécia continua na ordem do dia. Ontem, mais um impasse. O Eurogrupo volta a reunir amanhã e a Angela Merkel quer um acordo até à próxima segunda-feira. São temas mais do que suficientes para falarmos com o João Pereira, para falarmos com o João Vieira Pereira. João, bom dia. Olá Paulo, bom dia. A Grécia tem sido, obviamente, o tema desta semana. Começámos a semana, aparentemente, muito esperançados e agora, de repente, com o tempo a aportar, parece que, de dia para dia, é um passo que se dá atrás. Falta muito pouco para decidir aquilo que, aparentemente, não se quer decidir ou não se pode decidir. Eu não sei se falta muito pouco. Falta pouco tempo para conseguir essa decisão. No início da semana, o Comissário dos Assuntos Económicos Europeus dizia que não havia tempo para prolongamento nas negociações. É verdade que as negociações foram prolongadas sucessivamente e agora sábado volta a ser o essencial para tentar chegar a um acordo. Com a Angela Merkel a dizer, atenção, mas até segunda-feira tendo de chegar a um acordo antes da abertura dos mercados. E é este tipo de prolongamentos que mostram que, pelo menos, há uma vontade política grande para que exista um acordo. Em verdade, se existe vontade para que haja um acordo, é muito provável que se consiga chegar. Agora, neste momento e aquilo que nós sabemos ontem, há uma grande diferença ainda de opiniões sobre aquilo que deve ser o caminho da Grécia, de acordo com a Comissão Europeia, de acordo com a FMI e com o Banco Central Europeu, e aquilo que o governo de Alex Tsipras quer para a Grécia e que o seu ministro das Finanças também deseja. E ontem chegava-se a dizer que não havia sequer algum ponto de contato entre as duas propostas e, por isso, há um grande fosso entre as duas partes. É este fosso que tem de ser rapidamente diminuído, a bem da estabilidade do euro, a bem da estabilidade da União Europeia. E se não for, João? Se não for, é verdade. Ninguém se sabe. Aqui as opiniões dividem muito. Há quem diga que ia ser o fim do euro, é imprevisível saber o que é que acontece se a Grécia sair do euro, mas seria, sem dúvida, catastrófico. E há quem defenda, não, atenção, não iria acontecer nada. A verdade é que é impossível saber. É impossível porque nunca tivemos uma situação em que alguém tenha saído do euro, porque era exatamente impossível, não permitisse que era aos países a saída do euro. E, portanto, sair da moeda única, se isso acontecer com a Grécia, a situação é tão nebulosa que não sabe quais seriam as consequências. Basta lembrar que, em 2008, com a falência da Lehman Brothers, foi considerada por muitas analistas como um episódio apenas. E esse episódio dura desde 2008, dura há sete anos e levou uma das maiores crises financeiras mundiais. E, portanto, é sempre impossível perceber. Agora, a verdade é que, com a saída do euro, a estabilidade, a unidade da moeda única deixaria sempre de ser a mesma. E, portanto, teríamos dois caminhos. Ou haveria um reforço enorme à volta da moeda única depois da saída da Grécia, no sentido de a tornar ainda mais uma moeda verdadeiramente única de todos os países, o que levaria a uma maior unidade dos países, a uma maior unidade política, ou então caminharíamos para uma situação em que haveria um descrédito da própria moeda a nível internacional e que poderia levar ao seu fim. Vamos ver. João, a execução orçamental, ontem foram divulgados mais números, números esperáveis? Os números são mistos. Por um lado, e mostram uma realidade, que é a realidade de que nós estamos a pagar um preço extremamente caro pelos juros da nossa dívida. Sabemos que temos uma dívida pública elevada e sabemos que pagamos juros muito elevados sobre esse valor. O saldo primário é extremamente positivo, foi reforçado, aumentou em mais de 300 milhões de euros. Portanto, Portugal conseguiu, nos primeiros 5 meses do ano, ganhar neste saldo primário, ter um superávit superior a 2 mil milhões de euros. Só que depois, quando descontamos todo o pagamento de juros da nossa dívida que temos de fazer, esse saldo torna-se rapidamente negativo e ainda pior do que era o ano passado, em cerca de 100 milhões de euros. É este fardo muito pesado, desta dívida enorme que carregamos às nossas costas, que nos faz ter estes resultados menos bons em termos de déficit. Aqui, e há um bocadinho à semelhança do que acontece com a Grécia, vai ser no futuro necessário olhar para o problema da dívida pública e olhar para o problema da dívida pública com seriedade, para dizer que será muito difícil a Portugal pagar estes valores de dívida. Eu não defendo que exista, por exemplo, um perdão da dívida portuguesa, mas poderá haver aqui um rescalonamento ou uma tentativa de prolongar os prazos de pagamento para ser mais suave, no fundo, a conta ser mais fácil de pagar. E relativamente ainda ao déficit, a expectativa do Governo é uma expectativa real, os números que têm avançado? Sim, as coisas estão a correr bem, estão a correr bem, do lado da despesa, como tem corrido sempre bem do lado da despesa nos últimos quatro anos. A despesa tem sido sempre o grande garante deste Governo em termos do que é a execução orçamental. Aquilo que tem efetivamente corrido mal é a despesa. E mais uma vez, quando olhamos para os números da execução orçamental, o que nos mostra é que a despesa está a aumentar, a aumentar mais do que aquilo que era previsto no Orçamento de Estado, quer seja a despesas com serviços, com compra de bens, quer a despesa com pessoal, tudo isso aumenta mais do que era esperado pelo Orçamento de Estado, mas do outro lado temos o quê? As receitas, mais ou menos os impostos, a aumentarem mais também do que era esperado, e isso leva a que, no final, as coisas fiquem mais ou menos ela por ela, aqui com uma pequena perda, exatamente por causa dos pagamentos dos juros da dívida. João, muito rapidamente um comentário teu apenas ao facto da Comissão de Trabalhadores do Novo Banco se ter recusado a encontrar com a Associação dos Indignados e Enganados do Papel Comercial, todos nos estamos a recordar das imagens da invasão da sede do Novo Banco. Eu acho que basta passar à porta do Novo Banco, da sede do Novo Banco, na Avenida da Liberdade, para ver o triste espetáculo que os trabalhadores do Novo Banco têm de sofrer todos os dias quando entram naquele edifício. As ameaças existem, são ameaças fortes, cruzes colocadas à porta do banco, com papéis de ameaças, inclusivamente físicas, e muito fortes aos trabalhadores. Eu acho que era natural que isto acontecesse, era natural que eles não recebessem. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de se indignar e de reclamar por aquilo que acham que é justo, se realmente foram enganadas, mas as pessoas têm o direito de tentar lutar pelos seus direitos em sede própria. Não é na rua, não é fazer ameaças aos trabalhadores do Novo Banco que se concede. É nos tribunais, é junto dos reguladores, neste caso a CMVM, é provar que realmente foram enganados. E se realmente isso acontecer, já a gente o disse, já o disse o Novo Banco, já o disse o Banco de Portugal, já o disse a própria CMVM, em caso de provar que realmente as pessoas foram enganadas nos investimentos que fizeram, serão pagos e será devolvido o dinheiro. E é aí que as pessoas têm de se centrar e lutar em sede própria e não na rua. João, obrigado. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana.